Voltai a mais Vai comprar cartote, compra raspa e tom Vai comprar bilhete, tu te gasta com o incêndio Vai comprar cartote, compra raspa e tom Vai comprar bilhete, tu te volta a amar Voltai a mais, volta a mais Sacada é mamãe, tu te volta a mais Voltai a mais, 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 volta a mais Voltai a mais Voltai a mais, volta a mais Voltai a mais, volta a mais Voltai a mais Voltai a mais Voltai a mais Voltai a mais, volta a mais Amém. 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 Developers. Dependentes. Amém. 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 Mas não lavo um peso, não lavo em la florim Não lavo em la bolívia, mas das balas mesmo que é Volta a llamar, volta a llamar 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 Lúbida! Lúbida!